Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 24 de março de 2022, quinta-feira da terceira semana da quaresma. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Zebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Zebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebu que eu expulso os demônios, Vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, Então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, Seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, E reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, E quem não recolhe comigo, dispersa-o. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus veio para combater o mal, E só Ele pode extirpá-lo totalmente. Somente Jesus pode tirar do meio de nós, Toda qualquer tipo de maldade. Só Jesus tem poder para isso. Quando isso acontece, O reino de Deus se torna realidade dentro de nós, E podemos viver em unidade e fraternidade, A partir dos novos critérios apresentados por Jesus. O que o Mestre nos pede é que nós entregamos totalmente a Ele. Então, queridos e amados irmãos, O Senhor sempre nos pede que nós sejamos totalmente de Jesus. Que nós nos entregamos totalmente a Ele. Não pela metade, não por mais ou menos, Mas sim, de uma maneira totalmente entregue ao Senhor. Porque Ele é nossa paz, nossa esperança. Diante de Jesus, Suas palavras, Suas ações e seus milagres, Cabem várias posturas. A daqueles que ficam admirados por tudo o que Jesus realiza, E se aproxima dEle para o seguir, Porque encontra nele a orientação da vida que tanto buscava. Aderindo a Jesus pelos seus milagres, E decide segui-Lo. Decide segui-Lo por ver o quanto é agradável, O quanto seguir Jesus se faz bem. É a reação daqueles que estão sempre em busca, Mas sempre encontra alguma razão para não se comprometer-se com Jesus. Ou seja, aqueles que estão sempre procurando, Sempre vendo, às vezes encontram Jesus, Mas sempre acham uma desculpa para não seguir. Isso acontece muito no nosso meio, Nosos queridos e amados irmãos. E eu dou um exemplo bem simples. Por exemplo, Quando nós somos convidados A fazer algo No projeto, no reino, E às vezes nós falamos, Ah, eu não tenho tempo, Eu tenho que fazer isso, Eu tenho que fazer aquilo outro. É essa atitude que encaixa Nessa ação daqueles Que busca, mas sempre encontra alguma razão Para não se comprometer. Nós, seguidores de Jesus, Queremos renovar nossa quaresma, O nosso compromisso de seguir Jesus. Ou seja, Nós, que somos seguidores fiéis do Senhor, Temos as nossas dificuldades, Temos as nossas limitações, Temos as barreiras que são colocadas Nos nossos caminhos. Mas queremos, nessa quaresma, Principalmente, Renovar nosso compromisso, Renovar nossas atitudes, Ter uma mudança de vida, Se for necessário. E aproveitamos esse momento Para fazer Esta ação na nossa vida. E renovar O nosso compromisso De seguir. Fazendo dele O nosso único Projeto de vida. Que o Senhor Jesus Seja para mim, Para você, Para todos nós, O único Projeto da nossa caminhada. Que o Senhor sempre nos dê força, Nos dê sabedoria, Para que possamos Sempre, sempre, Cada vez mais e mais, Ser comprometidos Com o reino do Senhor. E que Deus abençoe Sempre, sempre você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre. Seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre pontos pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso, De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne E na vida eterna. Amém. Amém.